Olá, Dilson, boa tarde, boa tarde a todos que assistem o Povo na TV. Estou aqui falando ao vivo, direto, de Santa Cruz do Capibaribe. E aqui ao meu lado está o ministro Armando Monteiro, que veio participar aqui de uma abertura muito especial para todos nós que moramos aqui no Agreste, não é isso? Boa tarde, ministro. Que ação é essa? Muito boa tarde, com muita alegria que nós lançamos hoje aqui no Santa Cruz o Plano de Cultura Exportadora para apoiar o Polo de Confecções de Pernambuco, que é um dos setores que tem mais oportunidades na exportação. Nós queremos que o maior número de empresas exportem em Pernambuco. Esse é o melhor caminho para gerar empregos e oportunidades. E hoje o produto do Polo de Confecções é um produto de qualidade, portanto pode acessar os mercados mais exigentes do mundo. Hoje nós estamos oferecendo, através de um modelo de ampla parceria com várias instituições públicas e privadas, um apoio à micro e pequena empresa do Polo para que ela se transforme numa empresa exportadora. Consultoria para adequar produtos, para identificar mercados, para orientar na questão do financiamento, para promover rodadas de negócios e missões comerciais. Portanto, com todas essas ações, nós esperamos ampliar o número de empresas exportadoras em Pernambuco e eu tenho certeza que o Polo de Confecções vai dar uma contribuição muito importante para que isso aconteça. Ministro, a expectativa durante esse tempo que a gente está vivendo de crise aqui no país é de que com essas ações que serão desenvolvidas nesses próximos 24 meses, o cenário econômico do nosso Estado melhore. Eu não tenho dúvida do nosso país, porque o cenário econômico em Pernambuco depende da melhoria do cenário econômico no país. Então, nós todos temos que fazer a nossa parte. O governo precisa fazer ações que ajudem a comunidade empresarial a readquirir confiança e a continuar a investir. E hoje nós estamos oferecendo exatamente esse canal da exportação, que eu acho que nesse momento é tão importante. Por isso, eu tenho certeza que a partir já do segundo semestre desse ano, nós vamos experimentar uma recuperação da atividade econômica e aí sim proporcionando a possibilidade de recuperarmos os empregos e continuarmos a oferecer ao pequeno empreendedor desse país e razões para que ele continue a confiar, a trabalhar e a investir. Ok, obrigada pelas informações. Ministro aqui muito solícito com a gente, Dilso, muito assediado por toda a imprensa e também por todas as pessoas, políticos e empresários que estão aqui presentes no evento. E a gente vai continuar a acompanhar tudo o que está acontecendo aqui em Santa Cruz do Capibaribe e logo mais no TV Jornal Notícias, a gente traz a matéria completa sobre esse assunto. Eu volto com você.